O governo de Minas Gerais promete investimento de mais de 80 milhões de reais para a recuperação de algumas rodovias do Nordeste Mineiro. O diretor-geral do DER, Rodrigo Tavares, deixa um recado. O governo de Minas se prepara para iniciar mais uma importante obra no Vale do Jequitiõe através do Provias, o maior programa de obras de infraestrutura da última década do governo do Estado. Dessa vez, as rodovias que ligam Almenara Jordânia e Almenara Bandeira receberão mais de 80 milhões de reais de investimentos. Nós vamos reconstruir completamente essas estradas que servem de importante via de acesso ao sul da Bahia e ao Vale do Jequitiõe.